Música Nesta quarta-feira, o técnico Arthurzinho foi afastado do comando colorado. O técnico chegou ao clube no dia 24 do mês passado. Um dia após sua apresentação, a equipe jogou fora de casa e acabou vencendo a portuguesa por 2 a 1. Mas quem escalou e assumiu a equipe nesse dia foi Zé Roberto, treinador da categoria sub-20. Sob comando de Arthurzinho, o Vila foi derrotado pelo Ipatinga, São Caetano e por último Ceará. Venceu apenas o Duque de Caxias. Para a partida de sábado em casa contra o ABC, quem assume interinamente o cargo de treinador é novamente Zé Roberto. A diretoria já está à procura de um novo técnico para dar continuidade ao Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, a gente deseja boa sorte ao Zé Roberto e que no jogo de sábado ele repita o que fez contra a portuguesa e traga mais 3 pontos para o Tigrão. A gente fica por aqui e até a próxima!